São mais de 600 metros quadrados destinados a cursos que promovem o desenvolvimento regional e qualificação profissional. A Associação para o Desenvolvimento Tecnológico do Sudoeste do Paraná Sudotec é mantida pela Prefeitura e empresas associadas. A Sudotec foi criada em 2004 através da iniciativa de um grupo de empresários para qualificar jovens duovizienses com cursos gratuitos nas áreas de informática, robótica e programação. Os cursos são oferecidos neste espaço cedido pelo sistema FIEP junto ao Colégio SESI em dois vizinhos. A estrutura passou por uma reforma completa que iniciou em outubro e foi finalizada no mês passado. O projeto contou com adaptações nas instalações físicas e elétricas, abertura de novas portas, construção de banheiros e instalação de rede lógica. A estrutura agora conta com dois laboratórios de informática, um de robótica, sala de reuniões e incubadora com seis salas disponíveis a empresas. Uma estrutura muito melhor, muito maior do que nós estávamos, então a nossa ideia agora da Sudotec e projeto é aumentar o número de alunos, aumentar as turmas que a gente tem, tanto dos adolescentes, que é o Aprender e Crescer, quanto a turma de robótica. O Sudotec disponibiliza gratuitamente cursos de informática, qualificação na área de programação, robótica e incubadora para empresas. Nós disponibilizamos para a comunidade curso de informática básica, curso de informática intermediária e avançado. Além dos cursos de informática, a gente tem o curso de programação, que é o nosso carro-chefe, que é o Aprender e Crescer, que tem as empresas associadas como parceiras e elas acabam contratando esses alunos. E o nosso curso de robótica, que é uma parceria com o Rotary Club, que cedeu todo o material para nós, para a gente conseguir atender as crianças vulneráveis, carentes, né? Então esse é o nosso público e são os cursos que a gente oferece aqui na Sudotec. Podem se inscrever nos cursos Crianças a partir de 8 anos e no Aprender e Crescer Jovens a partir dos 16. O Sudotec forma 400 alunos anualmente, que saem daqui direto ao mercado de trabalho. Na verdade, é uma disputa das empresas de tecnologia pelos profissionais que aqui são treinados, né? Eu digo sempre que o profissional que passa por dentro do Sudotec, ele não acaba indo para o mercado de trabalho apenas por opção. Porque entenda que os treinamentos muito mais compactos, eles são fornecidos justamente pela necessidade dessas empresas. Então há um grande planejamento por parte delas em orientar que tipo de treinamento, que tipo de profissional eles estão necessitando. Já sai um profissional pronto. Já sai um profissional pronto aí. Além dos cursos, hoje a entidade conta com quatro empresas incubadas e 15 graduadas. Isso impacta diretamente no desenvolvimento de dois vizinhos. Nós somos parceiros, o município está sempre junto. Está de parabéns o Sudotec, esse espaço maravilhoso, espaço bonito, grande. E nós estamos felizes com isso, né? Porque realmente, dois vizinhos estão em um caminho muito bom, o progresso chegando, o desenvolvimento acontecendo. E nós somos os gestores que temos que dar a nossa contribuição para que isso aconteça.